Essas reportagens, agora vamos falar do acidente que a gente pegou ontem, logo cedo pela manhã, flagramos na Avenida Paralelo em Salvador, um acidente que por pouco não terminou em tragédia. Vejam só como o carro ficou, são 6 horas 32 minutos, as imagens são do repórter cinematográfico Joelson Ferreira. Foi por volta de 8 da manhã que esse carro caiu aí. Segundo testemunhas, o pneu teria estourado e o motorista perdeu o controle do carro. O carro rodou, caiu e ficou desse jeito. Primeiro capotou na pista algumas vezes, depois caiu aí na ribanceira. O SAMU chegou muito rapidamente, 5 pessoas voltavam de uma festa e estavam nesse veículo, 3 homens e 2 mulheres, todos foram socorridos rapidamente pelo SAMU. Uma das mulheres foi levada em estado grave para o Hospital Geral do Estado. O motorista de 23 anos disse que realmente perdeu o controle do carro, ele foi o único a permanecer no local para as providências cabíveis. Mas realmente, né, é um acidente que pela situação, como você vê, que o carro ficou, podia ter sido muito pior. Veja o que dizem as testemunhas que estavam no local. Não via nenhuma tanta velocidade assim porque o momento não permitia, porque vinha muitos outros carros. Aí quando eu olhei, viu o estouro do pneu. Aí eles capotaram 3 vezes na pista. E bateu aqui nessa mureta, deu de encontro a esse concreto aqui e capotou. Rapidamente nós atravessamos a pista e viemos aí. Só tinha duas pessoas fora do carro, uma menina ficou presa nas ferragens. Eu estava passando para o estádio que eu ia comprar meu ingresso do jogo do Bahia. Quando eu vim lá para cá, eu vi um tumulto aqui. Eu retornei e vi. Quando eu encostei meu carro ali, lá no posto, aí o rapaz aqui informou que o carro estourou o pneu lá, que ele estava fazendo física ali. Quando ele viu que o carro estourou o pneu, o carro começou a rodar, rodar, rodar. Entrou e desceu a manceira aqui.